Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais um Desconstruindo. Se você está assistindo isso ao vivo, pô, show de bola. Se não, também show de bola. O legal é que você está aqui, tá? Seja muito bem-vindo aí mais uma vez a um Desconstruindo. Se você não sabe o que é o Desconstruindo, o Desconstruindo é o conteúdo aonde eu venho desconstruindo o adestramento e mostrando para as pessoas que sim, você aí que se julga pai, mãe, tutor, dono de cachorro, você pode sim virar um adestrador. Durante essa sequência de lives do Desconstruindo, eu estou mostrando como que pessoas comuns podem se transformar em adestradores. E eu estou vendo que hoje está bombando aqui, tem uma galera nova. Sejam muito bem-vindos, galera. Salve! Estou ao vivo, boa, show de bola. Salve, galera. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo. Para quem já me conhece, muito prazer de novo. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Desconstruindo. O negócio é o seguinte, gente, como que funciona a nossa live aqui? Se você é meu aluno, se você é meu aluno, minha aluna, você já sabe como funciona. A gente, sempre que você entrar na live, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Já vem aqui, já põe a nossa hashtag, a hashtag que a gente usa aqui, a hashtag dos alunos, Impacto MCI. O que é o Impacto MCI? É o impacto que o curso, o programa de aulas manual do Cão Ideal, gerou na sua vida aí com o seu cachorro. Não deixe de usar essa hashtag. E para os novos aqui, para quem ainda não é meu aluno, para quem vai ser meu aluno, gente, a live do Desconstruindo, ela é para falar com pessoas que estão querendo entrar na profissão, que estão querendo começar. Então, eu estou dando prioridade a essas pessoas. Tá bom? Então, sempre que eu falar alguma coisa aqui do tipo que faça sentido para você, que seja legal, que você peguei uma sacada aqui, vamos supor, isso aqui que o Rafa falou fez muito sentido, peguei uma sacada. Você vai lá e senta o dedo no coração. Quando sai o coração aqui para mim, eu sei que fez sentido para você. Tipo agora, faz um teste aí, galera. Vamos ver. Senta o dedo no coração aí, só para eu ver se fez sentido para você. Preciso saber de vocês uma coisa. Se vocês estão me ouvindo bem ou... E me vendo bem. Respondam para mim. Se estão me vendo bem e me ouvindo bem. Boa, show de bola. Já vi os corações bombando aqui. Sempre que eu der uma sacada para vocês, vocês sentam o dedo aí no coração. Gente, o negócio é o seguinte. Durante essa semana, durante acho que faz mais ou menos uns 10 ou 15 dias, eu criei esse conteúdo que é o Desconstruindo, Desconstruindo o Adestramento, onde eu venho mostrando e abrindo para vocês que é possível sim, pessoas comuns serem treinadores, adestradores de cães e resolverem a vida das outras pessoas, os problemas que as outras pessoas passam com os seus cães. Durante o dia 22, que é segunda-feira da semana que vem, até quinta-feira da semana que vem, dia 25, haverão uma sequência de 4 lives que a gente está chamando de um curso totalmente online e gratuito que vai acontecer, onde eu vou abrir maiores informações sobre adestramento, comportamento e estratégias para você que está querendo começar, começar com o pé direito. A primeira aula a gente vai falar sobre oportunidades, a segunda aula a gente vai falar sobre técnicas, métodos, passo a passo, a terceira aula é uma aula surpresa e a quarta aula é uma aula que já vou contar com os alunos também. Bom, vai ter estudo de caso, vai ser fantástico, tá bom? E durante essa semana, eu estou fazendo um aquecimento aqui com vocês, à tarde, de manhã, com algumas pessoas. Se você não viu todas as lives, aconselho você a entrar no meu Instagram, lá no meu feed, e ver as outras lives com os outros participantes, pessoas que já trabalham com adestramento, que vivem bem de adestramento, que gostam, que amam o que fazem e não trocariam por nada. Trocaram suas profissões antigas pelo adestramento e hoje são muito mais felizes, né? Assim como eu fiz, tá? Então, voltem lá e assistam também, lógico, depois que acabar essa live. Durante essa semana, o que eu estou fazendo? Eu boto perguntas para vocês lá nos stories, façam uma pergunta. E aí eu pego a melhor pergunta que tiver lá e desconstruo ela dentro dessa live. Então, o começo da live é uma desconstrução mesmo, eu respondo essa pergunta e o meio para o final da live, se você estiver pronto aí para entrar ao vivo junto comigo, você manda uma solicitação, eu vou perguntar aqui para você. E aí, tá pronto? Bora? Vamos? E aí a gente vai fazer esse final, perguntas e respostas sua comigo, tá bom? Se não, a gente vai ficando aqui interagindo até dar uma hora, depois a gente faz o nosso finalzinho daquele jeito lá. Beleza? Então, vamos lá. Gente, a pergunta que me fizeram hoje, que foi uma das perguntas que eu achei mais interessante, foi o seguinte, como, porque eu estou buscando pessoas que querem começar o trabalho como adestradores. E aí a pergunta foi o seguinte, quanto tempo, quanto tempo eu devo treinar o cão barra dono? Gente, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas. Logo que a gente começa a trabalhar com cachorro, a ter um cachorro, a gente precisa saber que nós precisamos tirar uma das coisas da cabeça, que é o seguinte, é o romantismo, né? Não estou falando que vocês precisam ser cruéis, mas tirar aquela parada do romântico e o romântico não vai salvar vidas, não vai resolver casos, não vai resolver problemas. Ser romântico não vai resolver problemas. A Aine até, para quem me conhece, me conhece há mais tempo, sabe que minha esposa está grávida e ela está falando que a gravidez não é nada romântico como as pessoas falam, né? Outro dia ela falando ah, eu estou cheio de espinha, estou com dor nas costas, estou não sei o que, não sei o que lá e a galera fala não, a gravidez é linda, maravilhosa e ela está falando não é nada disso, então nada de romantismo, tá? Então o que eu estou querendo dizer? Não é que ela está sendo ah, não sei o que, ela só está sendo realista. Então, se você vai trabalhar com cães, se você quer treinar cães, se você quer treinar pessoas, nós precisamos ser realistas. E muitas, e uma das coisas que eu falo muito, até falei muito na live de ontem é o seguinte, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar a verdade e as verdades, às vezes eu falo pode doer, mas é verdade, tá? E uma das coisas que eu falo também é que os meus alunos me pagam para tomarem patadas. Quem é meu aluno sabe aí que na aula ao vivo é patada para tudo que é lado, porque eu não sou nada romântico, eu sou sim muito prático e muito objetivo para que possa ajudar a resolver os problemas que os meus alunos vêm passando com os cães deles ou até mesmo com os clientes deles. Tá bom? Então, gente, essa pergunta é muito legal sobre o quanto tempo nós precisamos treinar um cão, o quanto tempo um cachorro precisa ser treinado e o quanto tempo a pessoa, o dono, o tutor, pai ou mãe de cachorro precisa de um treinamento. Gente, quando a gente entra para o mercado, a gente entende o seguinte, às vezes as pessoas não, os donos, tutores, pais ou mãe de cachorro não têm essa mesma cabeça que nós que trabalhamos, que vamos trabalhar no mercado temos, mas o que acaba acontecendo é o seguinte, nós descobrimos que um cachorro e o adestramento eles estão ligados 100%. Os cães precisam de treinamento do primeiro dia das suas vidas até o último dia das suas vidas e não necessariamente esse treinamento tem que ser algo chato, algo massacrante, algo massivo, algo que não seja legal. Eu conversei com a Pathy uma live, duas lives atrás e a Pathy ela é especialista, acho que eu não posso chamar ela de especialista, mas ela trabalha no ramo de adestramento e ela faz animais em cena, ela trabalha pra televisão, ela trabalha pra novelas, ela trabalha pra filmes e ela faz toda essa parte de animais em cena e uma das coisas que ela falou e que é uma das coisas que eu falo muito é o seguinte, nunca um treino pode ser chato, nunca um treino pode acabar no momento em que você tá estressando o cachorro, que você tá pedindo, tá cobrando e aquele cachorro não aguenta mais, o cachorro tem que sempre acabar o treino querendo mais e quando ele acaba o treino querendo mais, quando você for retomar esse treino no outro dia, dar uma evolução, continuar uma evolução, o cachorro vai estar muito mais propício e muito mais disposto a trabalhar, a brincar, a interagir, a participar do treino junto com você, então, primeira sacada, treinamento, adestramento é eterno, você começa no primeiro dia e você para no dia que o cachorro morre, é eterno, não existe essa de tempo, primeiro, a gente, quando começa a trabalhar, a gente entende isso, e muitos dos meus alunos que entram para o programa de aula do Manual do Cão Ideal também falam, caramba, eu posso fazer coisas todos os dias e não necessariamente você vai ficar exigindo ou pedindo comandos, treinar o seu cachorro e às vezes eu falo trabalhar, mas quando eu falo trabalhar, não é trabalhar, tá gente, entendam aí a forma da palavra, o trabalhar, você precisa trabalhar o seu cão, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo, não, o trabalhar, o treinar, o brincar, o interagir com o seu cachorro, ele não precisa ser sempre necessariamente você pedindo comandos, tá, você pode estar buscando comportamentos, reforçando bons comportamentos e isso é um treino, né, um treino de controle, um treino de foco, um treino de comandos, um treino de buscar bolinha, de soltar bolinha, uma interação nova, então tudo isso, ele é adicionado e agregado a uma base de ensinos e a uma base de educação, ensino é uma coisa, educação é outra coisa completamente diferente, principalmente quando a gente fala sobre adestramento e pra dentro dos meus programas de aulas vocês tem exatamente isso, passo a passo detalhado do que é ensino e do que é educação, pra ser feito dentro dos cães, com os cães, primeiro eu trabalho toda a parte educacional, resolvemos os problemas de educação do cachorro e depois a gente trabalha a parte de ensino, tá, basicamente a gente faz a parte, como que eu posso dizer aqui pra vocês, mas a parte escolar, né, até a parte educacional, que é a parte dentro de casa, né, como que a criança, como que o cachorro deve se comportar, como que ele deve ser educado, feito a parte educacional, a gente entra pra parte do ensino, português, matemática, geografia, física, história, química, que pode ser passado pelo professor e quando a gente vai falar sobre treinamento, então a gente tem que entender isso, entendido isso, como que a gente vai passar isso pro dono, cara, se você chegar no dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, eu sempre vou falar assim, porque tem gente que gosta de se chamar de pai, tem gente que gosta de se chamar de mãe, tem gente que gosta de se chamar de tutor, tem gente que gosta de se chamar de dono, eu não tô aqui pra julgar o que é certo ou errado e eu tô aqui sim pra mostrar pra todo mundo que a gente pode todo mundo fazer a coisa certa, tá, mas quando a gente entra pra trabalhar, então vamos lá, eu, adestrador, vou trabalhar com você, pai, mãe, tutor, dono de cachorro, se eu chegar pra você em uma visita, em um atendimento, em um dia que eu for aí na sua casa ou até mesmo que eu faça um processo online com você, o que que eu, se eu chegar pra você e falar assim, ó cara, você precisa treinar o seu cachorro pro resto da sua vida, a pessoa vai fazer assim, peraí, é o que, opa, é, é, como é que é Rafa, fala aí de novo, né, a pessoa vai entrar nesse negócio, tipo, como assim, peraí Rafa, é isso mesmo, é, então, gente, eu não gosto de dar esse choque de realidade de cara numa primeira visita, numa primeira consulta pro seu dono, tutor, pai ou mãe do cachorro aí, o que que eu faço? Quando o tutor, pai ou mãe do cachorro vem falar comigo, né, e aí essa é uma dica muito boa que vocês podem usar, quando eu ainda atendia presencialmente, ele falava, ele vinha com um problema pra mim e ele queria uma solução, e aí ele falava, quanto tempo isso demora pra resolver? E uma das coisas que é principal mostrar pro dono tutor é o seguinte, quanto mais você se dedicar, quanto maior for a sua dedicação, mais rápido será a resolução desse problema. E aí eu sempre falo, tem acho que até um vídeo meu falando de xixi, que eu tenho casos de três dias, de resolver o xixi no lugar errado em três dias, tenho caso de três semanas, tenho caso de três meses e tenho casos de três anos. Ah, como assim, Rafa, três anos? Sim, porque três anos a pessoa não se dedicou. Então, eu fui, passei as informações, passei as instruções, falei o que deveria ser feito, como deveria ser feito e a pessoa não aplicou. Então, entra muito nesse processo de dedicação. Então, quando você chegar num cliente, num primeiro atendimento, num primeiro fechamento ou então alguém vier falar com você que está interessado no seu produto, no seu serviço, né, primeiro, nunca vai falar de cara para aquela pessoa, você precisa treinar seu cachorro o resto da sua vida. Eu falava o seguinte, como é que, quanto tempo, Rafa, como é que, quanto tempo que você resolve o meu problema? Eu falava assim, ó, para resolver o seu problema, eu preciso da sua dedicação. Quanto mais você se dedicar, mais rápido vai acontecer, mais rápido nós vamos resolver o seu problema e nunca eu vou resolver o seu problema. eu mantinha essa comunicação com os donos, tutores, pais e mães de cachorro que eu atendia. A responsabilidade e uma das coisas que eu falo hoje, que eu falo sempre, que eu sempre vou falar é a responsabilidade do seu cão é sua. Eu estou aqui para te auxiliar a resolver um problema, resolver o que você está sofrendo com o seu cachorro, a resolver aquilo que você está me pedindo. Então, eu vou auxiliar você, tá? Porque a forma de trabalho que eu trabalho, que eu trabalhei quando eu trabalhava presencialmente era essa. Eu não fazia sozinho, eu fazia junto. Foi a forma que eu tive mais resultados. Por quê? Eu não gostava de fazer sozinho. Se alguém já assistiu a Semana do Comportamento Canino, que é uma semana de sequência de aulas, eu falo que o seguinte, quando eu fazia sozinho, eu sentia que o cachorro gostava mais de mim do que do próprio dono, tutor, pai ou mãe de cachorro. E não era para isso que eu estava ali. Eu estava ali para ajudar aquele pai ou mãe, tutor, dono de cachorro, a ele resolver o problema dele. Então, foi quando eu comecei a mudar o meu jogo. Eu não mais faço sozinho, eu sim vou, te ensino a fazer, você aplica, e caso você tenha algum problema durante essa aplicação, durante esse momento de treino, durante esses momentos, você me passa e a gente vai acertando, alinhando. Então, quanto tempo eu devo treinar? Respondendo a pergunta, quanto tempo eu devo treinar o cachorro? Entendemos que é eterno, para sempre. Porém, não vamos passar isso para o dono, tutor, pai ou mãe de cachorro. Nós vamos passar para o dono, tutor, pai ou mãe de cachorro o seguinte, quanto mais você se dedicar na minha linha de trabalho, na minha linha, na linha que eu trabalho, quanto mais você se dedicar, mais rápido esse processo vai acontecer. Se você tem uma outra linha de trabalho, qual é a outra linha de trabalho de você fazer? Você vai falar para o seu cliente, vamos chamar ele assim, que é o seguinte, os meus casos, eu tenho casos de tantos dias, eu tenho casos de tantos dias, eu tenho casos de tantos dias, vai depender muito do perfil do seu cachorro e eu não consigo te falar isso antecipadamente. e aí você vai mostrar para aquele cliente seu, seu novo cliente, que o seu serviço não depende de você. Então, são duas formas de trabalhar. Uma, eu trabalhando com o cliente e o cliente aplicando, e a outra, eu trabalhando com o cachorro e eu aplicando no cachorro e depois passando para o cliente o que ele precisa fazer. Essa segunda forma não é a forma que eu trabalhava quando eu atendia presencialmente e não é a forma que hoje eu faço. A forma que hoje eu faço ela é completamente online, então ela é responsabilidade total do aluno de fazer, aplicar, se dedicar e quando ele tem alguma dúvida ele consegue suprir essa dúvida ou tirar essa dúvida comigo dentro do programa de aulas ou nas perguntas embaixo de cada aula ou então nas aulas ao vivo que hoje acontece uma vez por mês pelo menos para os alunos do meu programa de aulas o Manual do Camo Ideal. E aí quando a gente vai quando a gente fala isso quando a gente abre isso para o dono para o cliente fica tudo mais claro que foi o tema da aula de ontem foi o que eu falei na aula de ontem como que vocês me perguntaram algumas das perguntas foi a seguinte como lidar com o cliente como é que era? Não era cliente ruim era tipo com o cliente teimoso como lidar com o cliente era tipo assim e a maior instrução que eu dei não vou falar toda a aula óbvio porque foi uma aula inteira ontem só sobre isso mas a maior instrução que eu dei foi o seguinte primeiro você tem que entender se aquele cliente é bom para você e se aquele cliente não é bom para você a grande falha foi sua foi uma falha de comunicação do seu serviço de como que você pode de como que você poderia ajudar aquele cliente você falhou nessa comunicação e quando você falha na comunicação ele não entende exatamente o que você tem para ele o que você pode ter para ele e aí ele vai te cobrar por uma coisa que ele achou que você ia passar para ele então a falha de comunicação o problema não é o cliente ruim o problema é uma comunicação errada que veio de você se você não fala para ele vamos supor esse cliente perguntou para você assim vamos trazer os dois casos e vamos mixar os dois casos vou fazer um mix aqui dos dois casos Oi Rafael tudo bom muito prazer aqui é o Joãozinho da XYZ e eu queria saber de você como é que quanto tempo demora para você treinar o meu cachorro então ele me fez uma pergunta que eu posso matar essas duas perguntas dele super fácil primeiro ele já está me perguntando e para mim ele já não é um cliente bom porque ele está falando quanto tempo demora para você treinar o meu cachorro e aí se eu não faço esse tipo de trabalho que é eu treinar o cachorro dele eu falo para ele Oi seu João tudo bom então muito prazer sou Rafael a forma que eu trabalho hoje não é treinando cães e sim ensinando pessoas para que elas mesmas ensinem os seus próprios cães e gera então matei uma objeção já falei para ele eu não vou treinar seu cachorro de uma forma simples tranquila sem dar patada sem ser o Rafa patada Rafa de boa Oi seu João tudo bom então a forma que eu trabalho hoje não é treinando cachorro e sim treinando as pessoas ensinando as pessoas com o meu método o meu passo a passo como elas podem treinar os seus próprios cães educar e etc os seus próprios cães aí o cara já opa então peraí esse cara já ele não é o cara que vai vir aqui pegar meu cachorro resolver meu problema ele é o cara que vai me ensinar a resolver meu problema primeira coisa já alinhei a comunicação com ele mostrei o que eu posso fazer para ele o que ele pode querer de mim o que ele pode cobrar de mim a segunda aí vamos lá segunda etapa quanto tempo em relação ao tempo seu João vai depender muito da sua dedicação e da dedicação da família e claro também depende muito do cachorro tem cachorros que são mais espertos tem cachorro que demora um pouquinho mais para assimilar tem cachorros que já tiveram um vício maior nas coisas erradas e por eles terem vícios maiores em coisas erradas eles vão demorar um pouquinho mais para aprender mas ó fica tranquilo eu vou auxiliar o senhor aí no máximo possível que eu conseguir eu venho aqui vou te dar as aulas e vou te ajudar ponto matei todas as objeções desse cara primeiro se esse cara estava falando para mim ó meu eu queria um cara que viesse aqui e resolvesse meu problema o Rafa está me falando que ele não vai resolver o meu problema ele vai me ensinar a eu resolver o problema ele vai falar cara então peraí eu acho que eu não peraí Rafa eu já te ligo geralmente a pessoa não desliga ou ela não fala no whatsapp hoje é mais whatsapp geralmente o que ela fala vou falar com meu marido vou falar com minha esposa vou falar com meu pai e aí quando ela fala vou falar com meu pai é porque muito provavelmente ela entendeu que as pessoas não sabem falar não não eu não quero muito obrigado mas pra mim eu não quero então quando quando isso acontece vou falar com meu pai vou falar com isso vou falar com aquilo vou falar com o marido vou falar com aquilo outro você já se ligou que ó eu não sou pra você você não é pra mim tá tudo bem nada de errado com isso e aí o que acaba acontecendo é você não tem um cliente ruim você mostra pra ele que você não é o profissional que ele quer que ele precisa e ó cara tá cheio de outros profissionais aí a gente vai falar muito sobre mercado no dia 22 na primeira aula eu vou abrir muito o mercado pra vocês vou mostrar as oportunidades que nós temos tá no dia 22 na primeira aula na segunda-feira então não perde a oportunidade de participar tá do curso online que vai rolar totalmente online gratuito e ao vivo que vai rolar do dia 22 ao dia 25 então basicamente respondendo a pergunta então eu mixei o de ontem com o de hoje e por que que eu resolvi mixar o de ontem com o de hoje porque o de ontem eu perdi aqui o Instagram eu não salvou eu sou assim mesmo não tem que respirar não o de ontem eu não perdi o de ontem eu perdi e aí eu acabei que eu não não salvei então eu tô mixando aqui os dois juntos beleza então gente basicamente respondida as perguntas a pergunta né sobre o quanto tempo e aí cara Rafa tá beleza mas eu fui lá e resolvi em um dia show de bola isso é foda foi bom pra você entenda que o seu o seu trabalho foi feito com maestria resolvido em um dia eu buscava muito isso resolver em um dia eu buscava muito e tanto que quando eu resolvia em um dia eu era as pessoas me indicavam tipo assim meu liga com esse cara fala com esse cara ele veio na minha casa em um dia ele resolveu meu problema na verdade eu não resolvi o problema dela em um dia eu fui na casa dela um dia eu passei as instruções que ela deveria fazer e nas instruções que ela deveria fazer ela seguiu ou ele seguiu ela ou ele seguiu e ao seguir eles tiveram êxito então não foi que eu fui lá e resolvi mas a forma que é que a pessoa vai te vender é essa meu cara veio aqui resolver em um dia cara você fica o cara foda do um dia porque ela pediu isso é uma das coisas que eu falo bastante ela pediu uma coisa se ela pediu uma coisa eu vou lá pra resolver essa uma coisa uma das coisas que eu fazia muito errado lá atrás era assim eu tinha um plano de treinamento pronto na na cabeça um plano pronto não funciona não adianta você chegar na casa de uma pessoa que tá com um problema X e você fala ó eu tenho um plano pronto aqui pra você a gente vai ensinar seu cachorro sentar deitar girar dar cambalhota fazer isso fazer aquilo ela não quer isso você dificultou a mesma coisa que você chegar na casa dessa pessoa e falar assim o seu cachorro tem que treinar o resto da vida ela não quer isso você dificultou isso ela precisa sentir isso que o cachorro precisa disso e quando você faz a pessoa sentir isso desejar isso aí ela aceita o seu plano só que o plano é seu a cartilha é sua o passo a passo é seu então o que que você faz você vai soltando esse passo a passo esse plano que você tem pra ela pro cachorro pra outros cães você vai soltando ele conforme ela vai te pedindo tá e você vai fazendo pequenas sugestões né então é sempre uma evolução do negócio né tipo assim cara vamos lá você foi na casa da pessoa resolver um problema e aí você resolveu o problema dela na segunda aí você teve uma oportunidade de ir lá de novo né fazer uma segunda atendimento e nesse segundo atendimento você falou pra ela o seguinte ó então a gente já teve uma uma boa um bom início né foi muito bom a gente resolveu o problema super rápido você se dedicou foi fantástico aí entra o seu momento de motivação pra ela eu acredito que você tem uma grande capacidade de fazer mais coisa com o seu cachorro acabou ou então você traz pro cachorro nossa tô vendo seu cachorro porque as vezes a pessoa é um pouco mais lenta mas o cachorro é muito rápido aí você fala assim nossa tô vendo seu cachorro aqui desses dois dias que eu vim eu tô sentindo que ele tem uma capacidade de aprender muito fácil e aí você só fala isso a hora que você fala isso você acende uma lanterna sabe aquelas lanternas de carro de polícia americana que é desse tamanho a lanterna do batman quando ele vai o cara faz assim mano o meu cachorro é foda eu preciso do que esse cara tem pra ele me passar você acendeu uma coisa que é o gatilho do desejo você gerou um desejo na cabeça daquela pessoa porque você falou uma coisa ou que ela é muito boa ou que o cachorro dela é muito bom e quando você fala isso ó é como se você falasse assim pensa numa criança que é extremamente inteligente e aí você fala pro pai daquela criança o seguinte cara eu acho que o seu filho tem uma capacidade muito grande de ir pra Harvard Harvard o que que esse cara vai fazer meu Deus meu filho tem o QI alterado preciso ajudar ele preciso fazer alguma coisa peraí 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 Rafa conta mais um pouquinho aí o que que é como é que é como é que faz pra ir pra Harvard como é que faz como é que é isso aí me ensina aí esse negócio pra ir pra Harvard é a mesma coisa que o cachorro você vai chegar no dono no tutor no pai na mãe do cachorro vai fazer o primeiro o primeiro trabalho vai matar o primeiro trabalho e aí você pode falar não, beleza tá tudo certo ou então você pode falar ó nossa foi tão rápido né a gente resolveu esse problema que você tinha tão rápido seu cachorro tem um potencial muito bom você tem um potencial muito bom vocês deviam buscar mais informação mais coisas aí pra esse potencial aí a pessoa já opa Rafa fala aí mais um pouquinho o que você acha que dá pra fazer com o meu cachorro aí você fala ó aí você tem que ter experiência do que você vai propor pra aquela pessoa ó eu acredito muito que seu cachorro pode fazer uma obediência básica fantástica né junto senta fica já pensou você abrir a porta ele não sair você abrir o portão ele não sair olha que legal aí o cara já opa beleza quero aí você entra com o seu passo a passo com a sua cartilha com o seu negócio montado não você chega e fala assim ó eu tenho isso aqui ó eu tenho isso aqui ó engole não assim não o cara não vai querer isso o que que a pessoa tem que entender e tem que tá sempre na cabeça ela está te contratando ela escolhe o que que ela quer de você e não você escolhe o que você quer propor pra ela gente quando eu comecei a fazer isso eu eu tinha uma cabeça quadrada né porque eu tava no começo e eu falava meu os cachorros precisam fazer as coisas que tem que ser feita cara o cachorro tem que saber fazer isso o cachorro tem que saber fazer aquilo o cachorro tem que saber passear o cachorro tem que saber não pode latir eu falava isso eu queria aquilo né eu queria aquilo e aí eu falava não eu vou ter que e eu ficava tentando enfiar isso na cabeça da pessoa vender o pacote ó eu faço o pacote fechado aqui oito aulas eu te ensino isso isso aquilo e eu sofria aí puta não pegava não pegava o cliente perdia passava o outro cara do lado pegava e aí eu perdia isso lá no começo aí eu falei cara preciso fazer uma mudança aqui falei bom vou começar a resolver o que as pessoas estão me pedindo aí tu ia lá beleza o que você quer você quer ensinar o cachorro a sentar tá bom eu vou aí vou te ajudar a ensinar o seu cachorro a sentar chegava lá ensinava o cachorro a sentar o cachorro sentava eu ia embora só que antes de eu ir embora eu falava assim o seu cachorro senta muito bem ele tá no meio do caminho pra aprender a deitar a pessoa não deixava eu sair Rafa como é que é esse negócio de deitar como é que você faz ó a gente pode fazer algumas aulas pra eu ensinar o seu cachorro a deitar ó uma outra coisa que era que era essencial não meu cachorro sabe deitar ah seu cachorro já sabe deitar beleza ele sabe deitar esfinge aí a pessoa como assim deitar esfinge deitar bonitão assim ó sabe uma esfinge como é que é uma esfinge é que o cachorro deita e fica assim bonitão aí a pessoa nem imagina que isso existe se deita esfinge não Rafa meu cachorro deita assim ó ele deita ó como ele deita aí o cara fala deita aí fica falando deita oitenta vezes deita 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 o cachorro deita só na oitagre deita 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 aí viu Rafa como ele deita bonitão tá assim ó o cachorro todo torto aí você fala aí se você nossa sabia que existe uma técnica que a gente consegue fazer o cachorro deitar em uma vez que você fala deita aí o cara já porra uma vez como é que é isso Rafa então existe um passo a passo e tal e aí nessa técnica a gente também coloca o deita esfinge oi deita esfinge que que é isso é o cachorro deitar bonitão assim ó o peitão pra frente aí o cara já nossa Rafa quero isso acabou você não ofereceu nada você só mostrou que aquele cachorro tem um potencial o cara te perguntou você fala assim seu cachorro tem esse potencial aí o cara vai e te pergunta é mesmo? como é que faz? aí você fala existe um lá pronto fechou mais duas três aulas acabou sem sofrimento nenhum sem esse negócio de ter o cronograma de ter isso de ter aquilo de ter de ter que fazer desse jeito é basiquinho né ah mas Rafa mas e no Instagram como é que você faz? gera desejo como é que eu faço o meu Instagram aqui pra vocês? desejo fico fazendo vocês terem desejo nas coisas simplesmente desejo e raiva ira né eu adoro quando vocês veem iradão aqui meus vídeos trazem muita ira das pessoas eu faço as pessoas ficarem iradas comigo não sei se vocês estão assistindo um vídeo novo que saiu aí que eu conto né há sete anos atrás tal eu tive uma eu decidi mudar minha vida tal não sei o que e eu criei uma técnica um nego ficou maluco comigo que eu falei que eu criei uma técnica depois entra lá no YouTube e pesquisa o que é técnica antes de vir falar gerei a ira nas pessoas o cara tá raivoso tá mordendo aí eu falo tá puto comigo morde as costas e aí o cara fica puto aí depois ele vem assiste uma aula comigo e fala caramba esse cara é foda mesmo tem conteúdo bom pra caramba e desejo como é que eu gero desejo nas pessoas como é que você gera desejo nas pessoas no seu Instagram faça com o seu cachorro mostra que o seu cachorro sabe fazer coisas que o cachorro dele não sabe aí ele fala queria que meu cachorro fosse assim acabou gerou desejo depois de uma vez viu tá visto não consegue mais desver viu não consegue desver mais acabou e aí você gerou um desejo pra aquele cliente te contratar pra aquele cliente te chamar pra aquele cliente entrar em contato com você te mandar um direct e aí você fala oi tudo bom o cara vai te mandar um direct cara queria que meu cachorro passeasse assim igual o seu você fala ó então eu tenho tal dia tal hora basicamente entende então gente é muito simples o negócio você vai criar desejos você vai criar sentimentos nas pessoas né aquela invejinha branca é muito bom quando o cara tem uma invejinha e aí quando o cara é básico quando o cara tem inveja ah mas ele faz porque que nem o pessoal fala da Skelly né ah mas faz porque é um border primeiro a Skelly nem é um border a Skelly é um pastor australiano aí eu falo não mas a Skelly é um pastor australiano não é um border ah mas ela faz porque você é adestrador aí eu falo não não é assim ela faz porque a gente treina todos os dias como assim treina todos os dias ó sabia que você pode fazer aí o cara fala como eu posso fazer aí eu falo assim tá vendo o meu eu tenho um vídeo aqui de depoimento dos meus alunos tem mais de 2 horas e 33 minutos da última edição que a gente fez só de depoimento dos meus alunos com certeza tem um que é bem parecido com você tum manda pro cara aí o cara fala aí o cara óbvio 2 horas e 33 minutos o cara não vai assistir a pessoa não vai assistir a mulher não vai assistir ela vai procurar alguém que seja parecido com ela ela vai ficar rolando a barrinha a hora que ela encontrar alguém que é parecido ou que tem o cabelo branco ou que é mais novo ou que é mais velho ou que é loira ou que é morena ou que tem o cachorro vira lata aí ela tum encontrou ela assiste aí ela fala caramba aí ela volta oi Rafa tudo bem então como é que eu faço pra entrar no manual do cão ideal aí ele fala ó é assim assim assado aí a pessoa vai e entra sem que eu faça força de vez em quando a gente faz um evento gigante né de vez em quando a gente faz um evento gigante mas hoje eu não preciso mais então a pessoa fica com desejo aí ela me fala comigo aí eu do desejo dela eu mostro pra ela que ela pode fazer igual as outras pessoas que já tiveram resultados seguindo meu passo a passo ela entende a minha comunicação ao entender a minha comunicação ela efetua ela vai pra cima ela faz o que ela precisa uma das coisas que eu falo também eu deixo muito claro pra quem é e pra quem não é se você tá afim de mágica não é comigo eu não sou o Mr. M eu não sou o Copperfield eu não sou o Angel tem um cara que chama Angel também que eu sigo ele no meu Instagram pessoal o cara é bom demais eu não sou mágico se você quer mágica não é comigo eu não sou o cara que vou te ajudar com mágica não tenho resultados sem trabalho é igual quando a gente precisa trazer alguém pra equipe eu falo isso pra minha editora eu falo Fê você não arrumou um emprego você arrumou um trabalho porque meu Deus a produção de conteúdos que eu faço que eu mando pra ela faz aí Fê manda bala aí Fê vai fazendo aí hoje eu tava falando com ela ela falou Rafa você tem um vídeo que é pra dezembro o que eu faço? eu falei faz e já deixa pronto em dezembro a gente solta ele tava falando com ela antes até mesmo de começar a nossa aula aqui ela Rafa tem um vídeo aqui que é pra dezembro que eu faço faz e já deixa pronto quando a gente precisar a gente solta ele porque deve falar de festa de comida alguma coisa do tipo assim tá beleza? então gente mais ou menos 35 minutos daqui da gente bater nesse papo aqui fazendo essa resenha e agora eu vou abrir aqui pra vocês eu tô também ao vivo no YouTube gente eu tô mais focado aqui no Instagram tá? eu tô mais focado aqui no Instagram beleza? então se você tem aí alguma quer entrar ao vivo comigo Pat mandou aqui Pat enviou uma solicitação Pat posso liberar você pra entrar ao vivo aqui comigo? se você quer entrar ao vivo comigo agora é a hora beleza? beleza? se alguém quiser entrar ao vivo comigo fala eu quero aí eu vou lá e clico em você e já libero aqui pra gente fazer o ao vivo beleza? deixa eu ver aqui umas perguntas aqui manda aí galera do Instagram que eu vou olhar aqui no YouTube também, tá? Jessica, oba Rafa, meus cachorros estão com 11 meses tal, não sei o que Israel opa, boa tarde você vem de curso de adestramento? Oi Israel, tudo bom? tem um link aqui nessa sua página que você tá assistindo se inscreve pra semana que vai acontecer semana que vem, tá? uma semana de aulas totalmente online gratuita do dia 22 ao dia 25 lá eu vou passar maiores informações não, o Igor já foi mano você já foi agora é só quem não foi ainda o Igor já fez aqui uma interação comigo se tiver alguém na live que quer fazer aqui comigo é só mandar aqui eu quero o que eu vou liberar não tem que ser alguém novo beleza, gente? ó, aqui na minha bio gente, tem um aqui no fixado tem um a minha bio lá na minha bio você entra tem duas setinhas assim pra baixo curso online curso gratuito você vai lá clica e se inscreve pra semana que vem do dia 22 ao dia 25 aonde eu vou fazer meu primeiro curso online gratuito sobre a profissão adestramento vamos até aula de oportunidade aula de mercado aula de técnica aula de método aula de são quatro aulas muito fodas que vão acontecer na semana que vem do dia 22 ao dia 24 beleza? MVZ tá aqui no 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 youtube tem uma pergunta pode mandar sua pergunta que eu tô aqui respondendo vou responder aqui a galera galera tem medo de participar ao vivo comigo tem medo de dar patada neles é isso gente vocês estão com medo então mandem suas perguntas que eu vou ver se eu consigo responder elas Tereza falou aqui elogio elogio nossa tô meio preciso fazer aula de dicção antes de começar a live elogio muda muito muda muito mesmo né o eu tenho um cara que é meu amigo vou contar uma coisa pra vocês ele tem um cara que é meu amigo vou contar uma coisa pra vocês ele é meu meu amigo pessoal jogou comigo virou meu treinador ele treina eu treino com ele há seis anos já personal etc tal e ele ele fala assim que ele tem uma uma técnica de elogio que é o seguinte ele pega um aluno que tá começando né aí ele fala pro cara fazer agachamento tá pra fortalecimento ele é personal ele cuidou do meu joelho fez toda a parte pra eu voltar a jogar se não fosse ele bom se ele tiver assistido Johnny você e aí ele fala assim cara às vezes o cara tá fazendo agachamento lá meio errado tal e o ímpeto do professor é vou resolver tudo aqui vou mostrar como que você faz ele fala assim não ó faço devagarinho eu vou no cara e falo assim ó coloca um pouco as costas mais as linhas costas aí beleza agora agacha um pouquinho a mais o cara cara às vezes nem mudou nada fez igual a ele boa muito boa aí o cara já caramba fui bem aí o cara já vai e faz o negócio direito é isso mesmo quando a gente elogia a pessoa se 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 mostra mais né se mostra mais presente é pergunta da Pathy você usa petiscos no adestramento claro petisco é um dos é um dos reforçadores como é que foi eu tinha escrito aqui pra falar na aula um dos estímulos recompensadores petisco é um dos né estímulos recompensadores pra um cachorro Regina tenho quatro cães sendo deles sendo um deles adotadas fiz a socialização e tals mas dois cães que não se dão bem sempre se estranham qual pode ser o problema pode ser vários problemas pode ser possessividade pode ser reatividade pode ser medo pode ser dor pode ser clínico pode não ser comportamental pode ser um processo de socialização e sociabilização feito errado feito antecipado pode ter pulado as etapas pode ter vários problemas vários 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 já estou aqui sempre pegando as dicas não dá pra ser adestrador profissional mas dá pra conseguir adestrar meu cãzinho show de bola isso aí júnior quer participar não sei acenou mas não sei se alguém quiser entrar ao vivo aí a gente ainda tem alguns minutinhos petiscos o que você mais o que você mais usa além de petiscos eu uso o que o cachorro gosta depende da situação tá então uma das coisas que é muito importante a gente saber dependendo da situação a gente tem que ir do treino né se você vai treinar um comportamento se você vai treinar um comando que você que você precisa que o cachorro fique mais calmo você usa um tipo de recompensa se você vai treinar um comando que você precisa que o cachorro fique mais ativo você usa um outro tipo de recompensa você vai usar a recompensa que o cachorro precisa pra aquele momento tá então depende do que você do que usa de petisco aí o que uso de petisco qual o melhor petisco que eu posso dar pro cachorro cara você tem que dar o que o cachorro mais gosta não tem essa o melhor o pior o industrializado não industrializado você tem que dar o que o cachorro come o que faz bem pra ele e o que ele realmente gosta beleza Davi Zago como faço treinamento de defesa vamos lá como faço treinamento de defesa e aí perguntando é errado treinar um cão para atacar vamos lá treinamento de defesa você vai precisar de alguém e aí a minha recomendação eu não faço eu tenho treinamento de defesa mas eu não faço eu não não faço não é a minha área ó eu ó gente olha eu alinhando a minha comunicação com o meu possível cliente cara eu não sou o cara da defesa eu não sou o cara que vai fazer defesa eu sei fazer mas eu não não vivo disso tá eu recomendo que você vá atrás de uma pessoa que realmente manje disso que te ensine a fazer isso tá então você vai atrás de um adestrador bom que já tenha feito muitos casos que já tenha feito que já tenha muitos méritos que seja realmente um bom professor pra te ajudar o meu ver sobre treinar um cão para atacar é a mesma situação um cão que morde sobre comando ele é a mesma coisa que você ter uma arma você precisa passar por um treinamento você precisa ir num clube de tiro você precisa andar com essa arma descarregada você precisa x y z meu ver se é errado ou se é certo vai entrar muito naquele negócio de quem tem arma tem gente que acha que é bom tem gente que acha que é ruim mas eu minha cabeça é as pessoas normais não tem condições de terem um cão que saiba morder sobre comando a não ser que elas sejam adestradoras passe pelo processo de adestramento saibam como tirem essa parte essa parte romântica né tá e aí sim elas podem sim ter um cão que morda que saiba morder sobre comando meu pensamento sobre o negócio tá bom beleza Davi tamo junto cara eu não sei de onde você é me manda um direct pode ser que eu possa indicar alguém pra te ajudar aí fechou ó minha aluna ó um cão pode ser de guarda alarme e ao mesmo tempo não latir para tudo que vê difícil difícil né um cachorro se a gente quer um cão de alarme eu quero um cão que lata então não tem sentido ele não latir para tudo e se eu quero um cão de alarme quanto mais ele late mais eu inibo a presença e a entrada de uma pessoa dentro de uma casa se eu quero um cão de alarme ele tem que ficar disparando o tempo inteiro então eu não conheço e não na verdade desconheço alguém que faça esse tipo de trabalho ah o cachorro só vai latir para quem precisa não ele não vai latir só para quem precisa ele vai latir porque ele vai latir ele está sendo treinado para latir para alarme Gustavo eu sou aluno do MCI eu gostaria de começar como adestrador o que você indica cara eu indico fortemente que você se inscreva para a semana que vem do dia 22 ao dia 25 eu vou mostrar o mundo de como começar a ser adestrador vou dar estratégias e técnicas além das lives que eu venho fazendo estratégias e técnicas e dicas de como você aí pode começar de como você pode ter pode viver bem de adestramento assim como eu vivo como eu comecei vou ensinar você a não errar do jeito que eu errei a pular diversas pedras que passaram que eu carreguei nas minhas mochilas então vou deixar vou ajudar muita gente aí na semana que vem do dia 22 ao dia 25 então minha principal dica é essa participe da semana que vem não deixa de assistir as lives também tá bom Gu? tamo junto já meu cachorro tinha medo de secar no secador depois do banho hoje em dia seco ele dando petisco bolachinha mesmo e distraindo ele super funciona muito bom provavelmente você deve você deve ter visto alguns vídeos meus alguma coisa deve ter ajudado tem um vídeo meu comendo e eu secando ela e tudo mais isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer eu gosto de dar banho nos meus cachorros eu gosto de secar eu gosto de eu eu tá lá mexendo com os meus cachorros eu gosto disso beleza? Diego os americans bully é difícil de adestrar? não não é difícil de adestrar cachorro fácil de adestrar super fácil né são muito inteligentes são muito rápidos gostam de comida gostam de bolinha gostam de brinquedo gostam de tudo que você propõe cachorro muito bom de interação né gostam muito são cães que se dão muito bem com os donos né então cachorro não é difícil de de adestrar não super fácil diria eu beleza chegamos mais alguma coisa aí alguém mais alguma pergunta aproveitem beleza o Davizão faz o seguinte me manda um direct vou te indicar um amigo de Moji o cara é muito bom me ensinou muita coisa tem uma bagagem gigantesca pode te ensinar aí tá ele faz um trabalho que eu não faço adestramento de Bouterie é tranquilo não Bouterie é difícil porque são cachorros muito teimosos se cair um grão de ração embaixo da geladeira enquanto ele não virar a geladeira ao contrário ele não vai sossegar Bull é um cachorro que tem uma dificuldadezinha aí pra gente fazer na verdade não é uma dificuldade ele precisa de muito mais treino de muito mais paciência de quem for trabalhar e treinar esse cachorro então por isso que eu falo se você escolheu ter um Bull você tem que escolher também ter um adestrador que possa te ajudar aí né escolher escolher ter um Bull um Bull Terrier beleza escolheu ter um Bull Terrier beleza você precisa escolher um adestrador pra que ele possa te ajudar te auxiliar você treinar seu cachorro tá não é fácil não Bull dá um trabalho meu Deus pode se inscrever tamo junto amigo ó vamos lá Pri como deixar o cachorro mais calmo na hora do passeio Pri você isso que você tá vendo é o que eu chamo da ponta do iceberg o que que é a ponta do iceberg é o que você tá conseguindo identificar tá tem muito mais coisa errada aí desculpa gente a pergunta da Pri foi a seguinte como deixar o cachorro mais calmo na hora do passeio ou pra sair não puxar tanto tem muita coisa aí que tá por baixo que você não consegue ver né geralmente o iceberg ele fica assim ó ele fica isso aqui ó só que aí embaixo ó olha o tamanho do problema que eu tenho tá então muita coisa disso está ligado a coisas erradas em outros processos e não somente na hora de sair tem muitas coisas erradas aí quando as pessoas falarem pra falarem aqui quando as pessoas vêm falar comigo assim Rafa tenho um problema não é um problema ninguém tem um problema todo mundo tem vários problemas você conseguiu identificar apenas um problema se você quiser alguma coisa a mais faz o seguinte me manda um direct até porque semana que vem não vai ter a aula de quarta-feira que é pra alunos que teve ontem tá não vai acontecer essa aula na semana que vem então a gente vai adiar a aula pra semana do comportamento canino que vai acontecer deixa eu te mostrar deixa eu ver aqui quando que vai acontecer semana do comportamento canino se eu não me engano vai acontecer do dia 6 até o dia 12 tá que é a sequência de aulas totalmente online gratuitas aí para alunos me manda um direct Pri show ansiosa pra semana que vem eu também Diego como faço pra destrar meu American Bullion cara você precisa de um profissional pra te ajudar é assim que funciona como deixar minha doguinha calma chegar em casa me manda direct que eu ajudo vocês aí galera que tá sofrendo aí as aulas da semana que vem do curso vão acontecer às 19 horas segunda, terça quarta e quinta todos os dias às 7 horas da noite tá não vai ser esse horário aqui não deixa eu ver o que mais tem aqui ó Mari Mari tá falando aqui minha cadela cruzou a primeira vez quando dá pra saber se pegou ou não Mari desculpa não sou veterinário não sei não manjo nada de cruza de fecundação não manjo manjo alguma coisinha mas eu não gosto de falar sobre isso não sou veterinário não é o meu negócio aqui tá vá atrás no veterinário ele vai fazer um ultrassom na sua cadela eu acho que é o mais indicado tá bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pri meu cachorro é assim ele é bem eu vou fazer e pronto se ele sentir o cheiro de ração que caiu debaixo de algo ele não sossega é tem cachorro assim mesmo como deixar o doguinho mais calmo quando chega alguém em casa ele sempre faz escândalo tá vendo ó se ele sempre faz escândalo o escândalo é uma forma de comunicação do seu cachorro como é que tá sendo respondida essa forma de comunicação existe uma forma de comunicação que tá sendo entendida por você e pelo seu cão às vezes você não entende isso então esse é o primeiro passo e não como resolver o seu problema o problema que você tem é um sintoma e você quer curar o sintoma sem saber a causa resolve a causa depois cura o sintoma gente eu não trabalho do jeito que vocês pensam que eu trabalho as pessoas acham que eu sou milagreiro não sou milagreiro não sou mágico nós tratamos a causa depois a gente cura o sintoma tá me manda um direct também vou colocar você na semana do comportamento canino pra que você tenha um conteúdo específico pra isso que é o conteúdo mais voltado pra donos porque semana que vem é um conteúdo voltado pra quem quer ser pra quem já é adestrador quer aumentar o seu faturamento e quer colocar mais gente na sua agenda e pra quem quer começar a trabalhar com adestramento é o que vai acontecer na semana que vem ó Gui Guilherme escreveu aqui é saudável deixar o cão sozinho em casa por oito horas Gui já existem estudos que não é saudável tá que o máximo aí são seis horas né oito horas não é saudável já existem alguns estudos que vem mostrando isso aí pra gente não só pra mim pra gente é muito uma coisa que tá muito em alta tá rolando muito estudo científico sobre isso muitas pessoas estão buscando isso aí pra entender muitas coisas pra trazer pra gente trazer à tona né se é ou não bom tá Rafa lamber o sofá pode ser algo comportamental se sim qual é a possível causa cara é muito difícil pode ser um transtorno compulsivo né seu cachorro tem um transtorno compulsivo ele lambe o sofá você fala pra ele parar de lamber ele fala ah quando eu lambo o sofá ele fala comigo então vou continuar lambendo o sofá pode ser isso tá mas não que seja isso é muito difícil a gente falar assim ó é isso tá o único problema é furic furicute furicute é isso né desculpa né se eu tiver falado errado é o único problema que eu vejo atualmente é o lixo não posso deixar ao alcance quando eu saio ele pega nem comida na panela ele pega mas o bendito lixo sim porque dentro do bendito lixo ele tem comida tem reforço no bendito lixo qual que é o reforço dele ele come ele tem alimento você briga com ele você corre atrás dele quando ele pega isso tudo é reforçador pro cachorro quanto mais ele consegue mais ele vai fazer beleza pode ser verme sobre o caso lá do Vitor não sei tem que consultar um veterinário não sou veterinário não vou falar o que pode ser o que pode deixar de ser consulte sempre um veterinário né faça os exames aí clínicos pode ser pode ser que seja mas vai no veterinário ele vai te falar exatamente o que é o que não é beleza galera bom finalizamos aqui mais uma aula nossa aqui mais um aquecimento do Desconstruindo se você tá aqui me assistindo muito obrigado se você é novo aqui seja muito bem vindo tem muita coisa pra você tem muito conteúdo gratuito cara fuça no meu youtube fuça no meu instagram fuça no meu facebook tem muita coisa tem coisa que você não vai conseguir assistir tem coisa gigantesca tem coisa pequena tem palestra tem coisa grande tem coisa pequena tem coisa de dois minutos tem de dez tem de uma hora tem de duas tem live tem tudo tá então tem muito conteúdo pra vocês aí sejam muito bem vindos se você já me conhece tem muito tempo muito obrigado é muito bom estar aqui com você beleza então lembrando mais uma vez do dia 22 ao dia 25 curso totalmente online e gratuito para novos adestadores ou pessoas que já trabalham com adestramento querem faturar mais querem encher sua agenda querem ter uma renda extra gostam de animais eu tô mostrando pra vocês que pode que é possível e durante a semana que vem vai acontecer esse novo projeto meu aí sejam muito bem vindos também pra se inscrever link na minha bio né fuça no telegram também telegram é top boa né link na minha bio aqui você vai entrar na minha bio vai lá e vai se cadastrar no curso online gratuito do dia 22 ao dia 25 eu vejo vocês lá beleza hora da nossa do nosso print prepara o print aí galera print 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 hora do print faz o print aí e posta tava na live lá com o Rafa show de bola sorrisão pro print foi manda ver fez o print na hora que acabar a live você vai lá e posta beleza galera muito obrigado boa noite a todos vocês nos vemos amanhã ainda não sei que horas amanhã gente 17 será acho que sim né se não entra a noite entra a live do Gustavo Lima aí entra o Zé Neto e o Cristiano entra esses caras tudo ninguém me assiste fica todo mundo assistindo o Gustavo Lima lá o Luciano não sei o que não sei o que lá amanhã 17 então temos uma hora marcada aqui mandem as dúvidas não sei o que foi